Já estamos de volta ao Vivo 12 e 24, tá na hora do sorteio do Semanas Premiadas, Marcelas Marcos. Vamos direto ao assunto, eu vou tirar o primeiro número na 26ª semana valendo 200 reais para o ganhador de ontem. Zero. Não veio. Sete. Não. É um. É um. Senhor, não sou só eu. Três. Ai, me senti tão melhor. Agora, agora. Sete. E o último. Cinco. Zero, um, três, sete, cinco. Zero, um, três, sete, cinco. A combinação premiada de hoje está valendo 200 reais. Duzentão. Uma boa tarde para você. E não se esqueça, o ganhador tem que vir amanhã buscar o prêmio aqui no programa, hein? Zero, um, três, sete, cinco. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.